Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo história do GTA V, pessoal. Já começou frenético aqui, porque eu mandei o taxista trazer a gente até a localidade que eu marquei, que eu esperava que a gente ia conseguir descer e andar até o lugar marcado, né? Que é uma missão secundária, que tem um pessoal aí caçando coisa no lixo aí, olha só. E aí como eu vi que ia começar direto, né? Não ia dar tempo de eu andar na rua, já ia entrar direto na cutscene, eu pausei o jogo, por isso que quando eu soltei já começou e já comecei a gravar, olha só. Vai tirar uma foto, tipo, do Trevor se tangulando maluco, mano. O Trevor se tangulando de verdade, olha lá, o cara nem é louco, né? O cara é muito foda, mano, na moral. É um dos melhores personagens da franquia GTA, cara, de todos os tempos. Nós não somos dignos. Eu não sou o Jockey. Os caras estão fuçando o lixo, mano. Estávamos tentando invadir a casa do Bruce Spade e roubar o lixo dele. As coisas que as telas jogam fora, eles... Não deu nem pra ler, é muito rápido, mano. Vocês aproveitem bem as férias, eu tenho que ir. Só umas lembrancinhas de Vinewood, olha aqui. O cara tem um mapa, mano. Quero que eu cate algumas coisas e leve pra eles, é isso. Esses dois são doidos. A gente está em Vinewood Hills aqui. Eles estão no carro aqui, eles têm carro. Tá, basicamente era isso. Se eu achar alguma coisa, eu tenho que levar pra eles. Se eu não me engano, vai aparecer alguma notificação sobre isso. Não tenho certeza. Mas enfim, vamos lá. Não era bem uma missão, era bem nesse trecho aqui. Temos uma missão bem no meio aqui do mapa. A gente pode voltar já pra cidade. O que é isso aqui? Matança. Isso aqui é uma matança. Negócio que eu preciso fazer ainda. E só. E tem um M aqui em cima também pra fazer. Que é aquela coisa daqueles malucos que ficam catando malucos na fronteira. Então vamos fazer a matança primeiro. Eu vou chamar o táxi aqui pra gente ir até lá. Porque eu estou cansado de ficar dirigindo aqui. É muito longe as coisas. Olha só, o cara já deixou a gente aqui na matança e na esquina. Agora a gente vai matar uns manas aqui, velho. A gente já matou caipira. Agora a gente vai matar os caras da quebrada aqui, ó. Será que é tretar com o Trevor, mano? Vocês estão de sacanagem, né? Já roubei a arma do coldre do cara ali? Vai, então corre, velho. Já ativou o malucão. Os caras vindo de carro, mano. É nego pra caramba, hein. Acho que não precisa ser necessariamente com essa arma, não. Pior que tem que ser. Ó, cara, em cima da casa, velho. Roladinha, né? Pra dar aquela esquivada. Outra roladinha. Ah, engatilhar agora, não. O cara é bem longe ali, mano. O cara vindo na esquina ali, malandrão, então. Pegar uma espécie de cover aqui no quintal, né, mano? Explodiu uns carros ali. Vai acabar o tempo ali, ó. Com 45 eu matei. Matança de vagos. Matei 45 vítimas, faltou acertar 6 tiros na cabeça. Achei que eu tinha acertado, velho. Na moral, achei que tinha acertado, sim. Ué, estão me ligando. Números desconhecidos, sei lá. Quem tá falando? Ah, meu Deus, estão atirando em mim. Patrícia, a senhora Madraza. Patrícia, a senhora Madraza. A véia tá ligando pra mim, né? Que eu tinha sequestrado com o Trevor e devolvi, né? Louca, né? Tinha um negócio de matança de vagos aqui, mas sumiu. Talvez porque a polícia esteja atrás de mim, né? Vou pegar um bequinho aqui, ó. Quero ver me encontrar no beco, velho. Vai passar ali o carro. E aí, já é. Aquele pequeno garoto. Olha o que te viu. Aquele pequeno garoto. Olha o que te viu. Aquele garoto. Olha o que te viu. Olha só, pessoal. Tamo chegando em outra matança de vagos aqui. Deve ser vagos também. Não sei se é vagos, mas enfim. Tamo chegando em uma matança. É aqui, ó. Vamos lá. Os caras estão encostados ali. Aí, o que tá pegando, mano? Esse aqui não é vagos, não. Esse aqui é os balas. Matança de balas. O cara é tudo armado. O cara já vai começar a cercar, hein? O cara é tudo armado. Quem é que você acha que eu vou falar, filho de casa? Estou me cansado disso. O que? Não é legalmente se você não penetra. Vai, troca a cabeçada aí, parceiro. Vamos, corre então, filhão. Corre então, vai, que eu quero ver. A gente precisa matar os caras sempre com a arma que a gente rouba do cara, né? Até porque não dá pra escolher outra. No máximo, tem a granada. Quase foi atropelado, mas matei os dois. Pegar um coverzinho no carro aqui, né? Tá vindo o cara nas costas. O cara tá muito em cima. O cara deu pelo o pior companheiro ali. Eu tô bem, bem, bem... Bem encurralado aqui. Eu soube que eu estar com medo de você? Correi agora, filhão? Pô, não tenho granada. Tenho, tenho. Tenho, tenho. O que eu vejo é um monte de colegas. Tem um cara atrás da lixeira aqui, né? Eu pensei que vocês tiverem matadores. Olha os caras em cima da casa ali, velho. Dessa vez não vai dar pra matar 45, eu demorei muito aqui. Não vai dar pra matar 45, não. Nem tiros na cabeça. Fiquei muito tempo encurralado ali. Bom, destruí dois veículos, pelo menos. Só matei geral aqui, mano. Você é louco. Bom, vamos lá. Chega de matar esses caras aqui, vamos fazer missão, vai. Isso aqui não deixa de ser uma missão, na verdade, também, né? Olha só, pessoal. Cheguei em um daqueles lugares que tá marcado pra ele fuçar lixo, né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui. É aqui, ó. Entra na boate e encontre Willy. Lembrança de Vinewood. Tá, a gente tem que pegar alguma coisa. Aposto que consigo atingir a tal nota de... Tá. Vamos lá. Chegamos num lugar aqui, tipo um bagulho de show. E aí, tudo bem? Eu quero algo ainda mais pessoal. Ih, mano. O cara tá... Tá tirando mesmo, né? Vamos espancar, então, esse viado aí. Vai, vai. Vai, rapaz, vai, rapaz. Sai daqui, mano. Sai da área. Polícia tá vindo, moleque. Tá, é aqui mesmo que sai, né? Tá, eu tinha um carro. Só não sei onde tá agora. Sumiu, mano. Eu tinha um carro. Ah, tá aqui, ó. Tá bom. Fugir de moto que é mais esquema, né? Sai fora daí, velho. Sai daí, mano. Acho que o trabalho está feito aqui. Bora. Bora, bora, bora. Bora da fuga. Eita, viado. Cusão quase, mano. Boa. Só da fuga da polícia já era. Já catamos o que tinha que catar. Dá um perdido nesse estacionamento aqui. Isso aqui na verdade nem é um estacionamento, né? É só um lugar meio escondido. Aí já era. Tô ligando pro Nigel. Consegui da fuga da polícia. O cara fica me chamando de Jock, mano. Tá, beleza. Eu catei o negócio, mas eu não preciso levar pro cara nem nada. É só simplesmente catar. Tá, beleza. Tem duas coisas pra fazer. Tem uma missão que tá longe pra caramba. Tem uma matança aqui também no meio do mato. Bom, acho que eu vou fazer essa matança aqui, mano. Pegar um táxi e ir até lá. Porque viajar de moto demora muito. Moto, carro, enfim. Demora demais, cara. Vou tentar catar algum táxi aqui. Beleza, pessoal. Cheguei aqui do nada. Já começou a cutscene. Matança de militares. Tá na cara que você é turista? Um dos nossos amigos lá do norte. Não é verdade? Tipo, o cara zoando o cara de caipira, mano. Então vai, então. Então vai, então. Lança a granada, mano. O cara vai trazer insurgente, rapaz. Pode trazer, mano. Lança a granada aqui, filho. Ah, vocês não vão escapar, não. Tá vindo outro carro ali. Nossa, o cara vem me atropelando, mano. Nossa, viajei agora, hein. Bom, tá tudo em chamas aqui. Matei os caras. Ah, viado. Toda hora o cara vai derrapar em cima de mim mesmo, hein. Olha, lascou um pouco. Lascou um pouco. Tá vindo caminhãozinho, mano. Ah, tem metalhadora também. Granadinha, né? Jogar a granadinha ali pra eu explodir geral. O cara tá de tanque, mano. Eu nem sei o que o cara tá de tanque, mano. Pronto para correr. Vai vir mais. Só que tá bem pra lá os caras. Nossa, foi muita cagada. Mas acertei o cara em movimento, mano. Vamos lá. Vamos explodir geral aqui, velho. Tanque de novo. Ficar ligeiro pro tanque não atirar. Precisa atirar um abraço também. Ó, já matei 45. Que é um dos objetivos. Agora precisa acertar 6 tiros na cabeça. Que vai ser meio foda. Nossa, olha a mira do cara. Na moral, mano. Isso é louco, velho. Ó, o cara tá atirando demais. Tem um cara perto aqui. Boa, boa, mano. Tô afiado nesse lança-granada aqui, hein. Pô, não pegou? Ah, ferrou. Pegou fogo. Acabou o tempo bem na hora, mano. Bom, os tiros na cabeça não saiu, não. Até porque os caras estavam vindo só de veículo, né. Bom, mas tá bom. Conseguimos pelo menos duas coisas ali. Consegui pegar prata. Pô, tem um carro aqui que não foi destruído também. Deixa eu ver. A gente já tá muito longe disso aqui, ó. Dá pra ir andando. Apesar que, né... Tem uma certa distância. Ó, tem outra matança aqui. Desbloqueada. Ah, vamos fazer outra matança, vai. Pra finalizar o vídeo. Vou pegar a táxi de novo, porque tá muito longe. Olha só, chegamos aqui já. Já solta a gente em cima do lugar, né. Vamos ver qual que é os caras dessa vez que a gente tem que matar. Ó, tem um malucão ali, ó. Matança de hipsters. Vai tomar o celular do cara. Existe uma coisa que eu não suporto, são hipsters. O cara vem pra treta, então. Ah, para, mano. Vai, vai tomar dosada, então. Vai. Corre, diabo. E aí, então, filhão. Granadinha, né? Granadinha, né? O cara vem de moto, mano. Você tem que julgar todos, não é, não é? Mirou, tirou e já era, velho. Um abraço. Eu não sinto isso. Eu pensava que você não gostava de label. Tá chapado de cara... E aí, o cara de moto aqui, mano. Você é louco. Tá chapado de maluca ali. Agora eu me ferrei. Onde é meu corpo? Onde é meu corpo? Tranquilo, cara. E aí, o cara de moto aí, seu bosta. Nossa, o cara. Eu estou fazendo a história um favor. Nossa, agora foi boa, hein? Cadê os caras? Cadê os caras? Tentando acertar a cabeça. Vou morrer, vou morrer. Meu Deus, acaba logo isso. Acabou logo que eu vou morrer. Vou morrer quase, mano. Boa, sangue nos olhos. Você é louco, mano. Matei muito agora, velho. Não teve resumo? Cadê o resumo? Eu achei que eu tinha acertado todo mundo na cabeça. Não deu para ver. Todas as matanças foram concluídas. Acho que foi isso que apareceu ali. Queria ver o resumo do negócio. Dá para fazer aqui. Só que na verdade já está ticado, né? Daí seria uma... Reprisar a missão ali. Olha o tanto de cara que morreu, mano. Olha isso. Morreu muito cara, velho. Explodi carro. Foda demais. Pessoal, então é isso aí. Vou encerrar o vídeo aqui. Muita matança nesse vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Aquele favorito. Lembrando que eu estou jogando aqui na plataforma PC. Na sequência eu volto com mais vídeos aqui. Com mais missões do GTA V. Beleza? É isso aí. E até mais.